Máximo respeito aí com o DJ VT porra De lá de cima o senhor que me guia Daqui de baixo nós sabe trocar Enriquecendo toda minha quadrilha Só quem passa sede que vai desfrutar Ele me pede que eu fique por baixo Mas eu nasci pra reinar Enquanto ele fala que eu sou mais bandida Por cima tu sabe que eu sei me acertar Mas lida que a lua Ele me chama pra mim conquistar Tu quer me vendo? Mas pra tentar de abate O parceiro não vai me arrastar Dine que na pista eu tô na atividade Pegando a visão, descrição de verdade Fala até que me ama Mas eu tô ligado que quer sacanagem Eu tô ligado que ele é bandido Devolvido, iludido com essa vida de ilusão A arte me traz solidão Mas tudo que eu fiz, eu fiz de coração Faço freestyle e carbura o balão Cê senta por cima, aguenta a pressão Você até pode errar, mas eu não A vida no filme não é ficção Aqui pra cê perder sua vida Só basta um impasse que eu pego a visão Sua palavra não ajuda em nada Bala perdida só taxa no bote Uma ida sem volta, nós volta sem nada Pouco fardado forjando revolta Isso não é miragem, é minha realidade Ela me quer, mas não dou condição Que anda comigo, parei ser comigo Onde tu tava quando eu tava no chão Mas, pra viver como eu vivo Não pode ter medo do drama nem da frustração Quero que se foda a fama Passeiro, eu tenho disposição Ultimifica-se a grana pra sair da lama Eu não consigo sair do meu fogo Penso nisso Se eu sento por cima, você vai me chamar de favorito Afirmaria, amigo Eu não sou sota, ele é bandido Se senta contra o centro por cima, eu me chamo de mamacito É só por isso que te deixei te amar Como eu tô lento, vou subir descendo Deixa eu desfrutar do teu conhecimento Por isso eu invisto tudo que eu almejo Mesmo sem apoio, eu vou lá e represento Se não fosse só porra onde nós tava Mas o pai fica de exemplo Já humilharam minha caminhada Já tô aqui faz um tempo Eu sabia que seria difícil Se eu nunca passei o vídeo se escaio Eu mantive como anual o foco No final nós sempre brilhamos Mas essa curva até parece um vício Uma roda gigante, só aumento o nível Bás e bás e cima de um beat Só porque tu falou que eu não consigo Eu não paro nem depois que eu consigo Tudo aquilo que eu metalizo Sei que esses caras não correrem ao risco Passe por tudo isso, vive tudo isso Escrevi tudo isso pra dizer Que o tempo de Deus é rei Não falhará, nem se enganará Pra ele nada é impossível E pra nossa família nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Máximo respeito aí com o DJ VT porra Papo é reto cara